Bolo parabéns, presença de colaboradores, lojistas e religiosos marcaram os nove anos de funcionamento do North Shopping Barretos Além da festa, um padre e um pastor realizaram um culto ecumênico que contempla diversas crenças Acredito que é uma benção de Deus a gente poder rezar sempre Se a gente pudesse todos os dias chegar no nosso trabalho, independente de qual for ia agradecer a Deus, estou chegando, mais do que às vezes se entristecer porque mais um dia de trabalho, de labuta, eu acho que ia ser uma grande graça até porque é onde a gente se sacrifica e a gente também se santifica E aqui no North Shopping a gente agradece a Deus porque é um empreendimento que também oferece trabalho a muitos irmãos, muita gente Graças a Deus foi falado aqui coisa de quase dois mil Então é muita gente que com a graça de Deus ganha o pão de cada dia daqui A gente tem que pedir para que não falte emprego e ao contrário que mais empreendimentos sejam alcançados para oferecer mais oportunidade para as pessoas Nós viemos aqui junto com todos nesse culto ecumênico Dar uma palavra, uma direção, porque nós sabemos que este ano de 2019 foi um ano de lutas, de dificuldades Mas eles perseveraram e conquistaram Então nós passamos a eles a importância de colocar Deus na frente E Deus na frente, 2020 vai ser um ano de maravilhas Eu tenho certeza absoluta que este ano de 2020 para eles vai ser um ano de realizações Após o parabéns o gerente do shopping deu o primeiro pedaço de bolo A primeira colaboradora do centro de compras Que emocionada falou da satisfação em trabalhar no North Shopping Foi um aprendizado, eu entrei como auxiliar Aí passou um tempo eu consegui o cargo de líder encarregada da legisladoria O piso estava no gesso, era pedreiro para tudo contra o lado Você viu a transformação do North Shopping desde a primeira loja sendo construída até os dias de hoje Sim Você se orgulha muito disso, tem certeza? Muito Isso aqui é minha paixão A comemoração do dia 5 de dezembro de 9 anos já está sendo em clima de 10 anos O centro de compras só tem aumentado a sua capacidade com infraestrutura, novas lojas e número de frequentadores Atualmente o North Shopping conta com cerca de 1.800 funcionários E somente este ano recebeu cerca de 4 milhões de visitantes 9 anos de muito trabalho, muitas conquistas, muitas batalhas que nós conquistamos dia a dia E estivemos aqui durante esses 9 anos conquistando a nossa Barretos, a nossa toda região Fazendo com que o Barretense e a região tivessem como o North Shopping, como o seu shopping Esse era o nosso slogan e hoje a gente está aqui se realizando, se concretizando, concretizando esse sonho E realizando esse sonho, que era um sonho de Barretos ter um shopping digno de um grande centro Nós temos mais expansões previstas para esse próximo ano Nós vamos estar entregando um Cowork, que é um centro de escritórios Centro de negócios onde era o boliche, novas lojas E assim mais, e assim vamos firmando cada vez mais como um centro de compras, lazer, gastronomia, serviços Que essa é a função do nosso shopping Hoje, esse ano, nós vamos fechar com 4 milhões de pessoas passando durante o ano de 2019 Denise Alvarez é do segmento de roupas e está no shopping desde os primeiros dias do seu funcionamento E nesses 9 anos só tem a comemorar com o crescimento de sua marca É o maior prazer fazer parte da equipe do North Shopping Barretos Eu fico super orgulhosa com o crescimento que teve o shopping Porque quando a gente abriu em 2010, era completamente diferente do que o shopping é hoje Então eu acho que assim, a administração, o Ricardo, o Sérgio, todo mundo trabalhou muito forte Com muita garra, porque Barretos é uma cidade complicada Então assim, eu estou super satisfeita, super contente Sozinho agradecer ao shopping E tenho o maior prazer de fazer parte da equipe aqui Já a empresária Jaqueline é do segmento de clínicas odontológicas Está há poucos meses no centro de compras E com toda a estrutura já solidificada do empreendimento, ela espera colher bons frutos A gente está desde setembro, agora de 2019, dentro da clínica São Peter E assim, só sucesso desde que inaugurou A gente está tendo uma resposta muito boa do público Uma divulgação do nome muito grande por estar dentro do North Shopping Então hoje, desde supermercado a atendimento médico dentro do shopping Com essa praticidade de ter estacionamento próprio De ter climatizado, ar-condicionado Segurança também, que hoje a gente procura muito isso Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Oh, North Shopping, North Shopping Muitas felicidades, muitos anos de vida